Fala família! Tudo bom com vocês? Eu vim voltando a gravar aqui um pouquinho de neodal pra vocês porque gente olha isso Domamos uma zebra Tá meio bugadinho ó, o pé tá atravessando o bichinho mas ó Olha aí ó, eu encontrei um selador ali de domar na missão ali Aí o que nós tem é cavado gente, mas aconteceu de encontrar essa zebra aqui A zebra tava por aqui, eu aproveitei, bom já que é um bicho diferente né Vamos tentar domar e não é que deu certo Vamos dar uma sequência aqui na missão pra ver o que nós descobre aqui Vamos lá, Wabishin, Patacó, bora Vai Patacó Ai caraca, eu comi um bagulho que não era pra comer Ih ó, tem alguém ali ó Fala maluco, tudo bom com você? Deixa eu descer do meu... deixa eu descer da minha matoca É meu bom Dá o papo Bora, vambora que tá chovendo E o Waren, e o Ben... É... É, entendi tudo Não sei se vocês sabem que eu não falo em inglês né Eu não entendo essa bomba não Gente, eu esqueci de falar pra vocês, eu perdi a capa Pois é É... Quando eu morri Quando eu morri pro bichinho lá A minha capa foi embora Até tá no... Consegui recuperar, tá no meu... Tá na minha bolsa, mas eu não consigo... Eu não consigo usar ela, tá dizendo que tá... Alguma coisa lá tá insuficiente Aí vamos ver se eu consigo recuperar minha capinha depois Eu não tô nem lendo isso tá gente, tô tentando pular aqui mas não tá dando pra pular não Eu não tô nem lendo porque... Não tô nem lendo porque eu não entendo nada Só vou... Só vou ir pulando aqui e vira que segue A gente vai descobrindo a marra Ó Novo recipiente Eu sei que ela... Sei que ela flash, vocês viram? Já dá pra... Eu acho que vamos conseguir fazer alguma coisinha nova Conseguimos ali... Munição de flecha Ó... Já... Já é possível fazer Só... Só... É necessário... Só que é necessário fazer isso aqui ó É necessário conseguir isso aqui ó Eu ainda não sei como que consegue esse item aqui, tá? Aí ó... Tem como fazer roupa já também ó Falta... Como vocês podem ver, falta um negocinho O que eu tenho? Eu acho que é esse aqui É... Não sei se... Quer dizer... Eu não sei qual que é o dos dois que eu tenho mas... Eu sei que esses... Esses dois aqui são necessários pra... Pra gente domar um bichinho né? Pra gente poder montar... Conseguir a nossa montaria Eu já consegui a minha primeira montaria Ó... Eu não vou... Eu não vou gastar aqui com o Scudion agora Porque não tem necessidade Agora aqui ó... Vamos ver o que que a gente arruma aí pra... Vamos ver o que que a gente arruma aí pra... Pra... Pra ver se... Pra ver se a gente consegue... O que que se fala né? Deixa eu ver se eu consigo botar minha capinha Ó... Ainda tá dando que é insuficiente Eu não sei o que que tem que fazer Ok, ok... Vamos... Vamos lá pra missão... Vamos lá pra missão... Vamos lá pra... Vamos lá ó... Vamos lá... Um... Vamos lá... Ah não... Na minha zebra? Na minha zebra não. Quer me deixar a pé miséria? Vixe... Tá de brincadeira? O bicho atacou meu bichinho, tá de sacanagem que atacou minha montaria. Eu queria saber como é que faz para... Para alimentar a minha zebra gente, porque eu... Eu não quero deixar ele morrer de fome, eu queria recuperar a vida dele. Vamos ver aqui, acho que aqui é um tutorialzinho. Obviamente não estou entendendo bomba nenhuma. E... Falei, falei, falei. Falei miseravelmente. Falei, falei. Como ele? O quê que é para fazer? Falei, falei. 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 Vou coletar aqui Eu acho que faremos de novo, miseravelmente Azul Oh garoto, conseguimos, conseguimos Vamos abrir aqui, vamos ver o que que tem aqui Vamos pegar tudo Ok, agora a gente pode Quebrar isso aqui Madeira é madeira Vamos aproveitar tudo Oxe, calma ai Caraca, o bicho atacou na minha zebra Eu ainda não estou entendendo muito bem não Quero saber Quero saber Por que que esses bicho Têm contra a minha zebra Vai cá Vai cá Vai bater de frente? Se quiser vir Se quiser vir pode vir Mas eu não reve não E assim já vai distante brincadeira comigo Não Vamos embora, vamos embora que tem chuva Vamos embora que está chegando Tão me mandando fazer isso aqui Tão me mandando fazer isso aqui Tão me mandando fazer isso aqui Tão me mandando fazer isso aqui, cara Fério Ah, acho que tem Sei que é lá, não acho que tem Isso é pro meu cavalo Esse é pro meu zebra Eu acho Não sei Vamos ver O que eu queria mesmo é a flecha Ah, é pra mim mesmo Poxa gente Eu não sei o que tem que fazer aqui para poder Eu não sei o que tem que fazer aqui para poder usar isso Ah, é lá, não sei Que tem que fazer isso aqui Mas você não vai dar uma coisa É assim que faz assim Eu vou passar É lá, não sei Você fala que eu te amo Que é pra ter uma coisa O que é que eu fiz Vai ser tudo Porra, no... E vamos aqui a nossa primeira flera cheia. Ih, tem muita coisa para a gente bloquear ainda, rapaz, olha isso aqui que legal. Não! Vamos embora, papo. Onde está aqui? Calma aí gente, já falei com esse cara umas mil vezes, não tem nada a fazer aqui. O que esse cara quer comigo, pelo amor de Deus? Vamos embora, meu amigo, vamos embora, vamos embora, mas tem pressa. Não tenho ideia, não tenho ideia o que esse cara quer comer. Vamos embora, olha o jambarito ali. Vai rápido, vamos embora, tem que ir pegando o rango ali. Continua explorando se o que é lá. O caraca, minha zebra morreu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, estou sem bagulho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, eles ficam matando os animais, olha. Que porra, tira muito dano. Tira muito dano. Eita, caraca, o cara do troço voltou. Estou tentando atender para onde que eu ia. Ah, é para ali. Vambora, vambora. Nossa, o bicho está vivo. Agora eles estão dando uma pelada. Vambora, vambora. A gente pega umas coisas aí no caminho. Chegamos, chegamos, chegamos na cidade. Aqui tem um seguro. Encontramos uma cidade. Vamos botar o... Ih, não dá para dormir aqui. Nossa capinha, a gente continua sem poder usar. Não sei por que, mas... Nosso cogumelo da paz aqui. Vamos ver o que que dá para arrumar aqui. O que que dá para arrumar aqui com esse cara aqui. Acho que... Acho que... Acho que não era pelo visto. Caraca... Logo isso... Esse cara tem de tudo, olha. O maluco tem de tudo, gente. Agora... O... O troquinho mais brabo que eu vi é esse aqui, olha. Nossa senhora. Olha essa capa, gente. Resistência mágica de 8%. Dá mais de 200 de escudo. Vou tentar comprar, mas acho que não dá. Eita, danado. Não dá para comprar, não. Nossa, que trocinho... Que trocinho legal. Oh, beleza. É, gente. Encontramos uma festa aqui. Sabe o que isso significa? Que eu não precisava ter comprado... Ter comprado lá, não. Esse cara africain. É, gente. É. O que é isso? É. Claro. O que é isso? É. Tchau, tchau. 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 Tá bexiga. Tchau. 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 O... Ela lê que está brava. Estão perdendo agora? Estão perdendo agora? Estão perdendo agora? Então vamos. Agora vocês fudam. Agora vocês fudam. Onde é que era lá o gigante? Estão perdendo agora? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.